Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Senhores, muito boa tarde. Hoje, retomamos aqui a nossa 23ª Reunião Pública Ordinária da ANEL. Nosso diretor-geral está ausente por motivo de agenda e logo, logo se juntará conosco na continuidade dessa 23ª RPO. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Dana, que apregou o próximo processo da pauta. Então, boa tarde a todos. Haverá aqui uma pequena modificação na ordem da pauta. De forma que o item 16 foi retirado. E a gente iniciará, então, pelos itens 1 e, na sequência, o 14. E aí o restante da pauta segue conforme previsto anteriormente. 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 21. Então, o item 1 é o processo 48.500.50.28.2020.81, reajuste tarifário anual de 2021 da ANU Distribuição São Paulo, ANUSP, a vigorar a partir de 4 de julho. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva. Boa tarde a todos. A ANU São Paulo é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 7,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 16,8 bilhões. Em 30 de junho de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2020 da ANU São Paulo, conforme resolução homologatória 2.719, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 4,23%. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução 885, que regulamentou o decreto 10.350 de 2020, o qual criou a conta Covid, destinada a captar recursos para as distribuidoras com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública, a fim de manter a sustentabilidade no setor elétrico e conter aumentos tarifários durante a primeira fase da pandemia. Na sessão de sorteio público ordinário nº 6, realizada em 17 de fevereiro de 2021, fui designada a relatora do processo. O reajuste tarifário anual de 2021 da ANU São Paulo ocorre em um momento de pressão tarifária, decorrente da conjuntura socioeconômica diversa, trazida pela pandemia da Covid, com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados, aliados a condições desfavoráveis para a geração hídrica, verificadas em 2021, e a redução de consumo resultante do isolamento social. Diante deste cenário, a ANEL e o Poder Concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais e em diálogo com as empresas e associações, desenvolveram ações para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria neste ano. O objetivo é preservar a capacidade de pagamento do consumidor e, por consequência, a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico. Em 23 de junho de 2021, em reunião virtual com minha participação, meu gabinete é a SGT, tendo como intuito amenizar os impactos tarifários deste reajuste, a ANEL manifestou sua intenção de diferimento da parcela B, confirmado em e-mail para a área técnica em 25 de junho de 2021 e formalizado por meio da carta 150 de 28 de junho de 2021. Em 25 de junho de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da ANEL as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652. Por intermédio da nota técnica 146, a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2021 da ANEL, São Paulo, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral substituto, senhores diretores, senhora diretora Elisa, esse caso, a aplicação do, aprovação do reajuste tarifário, como já mencionado em outro item, a aplicação direta do contrato de concessão e da regulamentação do PROREC. Então, a procuradoria se manifesta favoravelmente à homologação do reajuste. Agradeço a manifestação do procurador. Solicito uma apresentação que a SGE projete apresentação técnica que irá detalhar a proposta de reajuste da ANEL São Paulo. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Erlebetis, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação dos resultados do reajuste tarifário de 2021 da ANEL São Paulo a ser deliberado nesta reunião de diretoria. Iniciando a apresentação, demonstra-se o efeito médio a ser observado pelos consumidores da ANEL São Paulo com impacto de 9,44%, que pode ser decomposto nas parcelas A e B. Enquanto a parcela A, eu destaco o custo de transporte, que já leva em consideração o reperfilamento da remuneração dos ativos da RBS-E, com efeito de menos de 2,26%. Já a parcela B teve impacto de 9,07%, devido principalmente à variação do IGP-M. Contra os financeiros, aqueles que entram têm um impacto de menos 1,81% e os que saem um impacto de menos 0,17%. Todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação. Na tabela à direita, mostramos os efeitos por grupo tarifário. Informo que a diferença entre os grupos A e B se dá basicamente pela redução dos custos de rede básica e conexão, que tem o maior impacto nos consumidores do grupo A, em função da participação dos consumidores livres, que sofrem apenas as variações do uso das redes, já que não adquirem energia pela distribuidora. Destaco também o efeito para os residenciais B1 de 11,40%. Informo que este efeito é uma média para as modalidades convencional e branca, além da subclasse baixa renda. Passamos a análise por componente tarifária. Iniciando pelos encargos setoriais, o mais significativo é a CDE Conta Covid, que refere-se ao pagamento do empréstimo da Conta Covid, conta destinada a receber os recursos de operação financeira para livre do caixa das distribuidoras e, consequentemente, dos seus consumidores em juros do ano passado, com impacto de 3,31%. Quanto aos custos de transporte, destaco o reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013. Informo que essa remuneração se dará em 8 anos e a alteração foi considerar parcelas menores nos primeiros anos, porém com valor presente similar para o período, tendo efeito de menos 2,27%. Quanto à compra de energia, aqui destaca os efeitos positivos da atualização dos preços dos contratos no ambiente regulado e de cota de garantia física. E negativo referente à Itaipu, devido à redução de sua cota e do câmbio do dólar, com impacto total de 0,92%. Quanto à parcela B, a Eno São Paulo não assinou aditivo contratual e, portanto, a distribuidora tem o IGPM como o índice inflacionário que atualiza essa componente e cuja variação foi superior a 36%. O restante do efeito é devido à aplicação do fator X. Quanto aos componentes financeiros, com efeito total de menos 1,81%, destaco a CVA Energia, efeito de 6,79%, devido à diferença entre o câmbio do dólar previsto na cobertura do ano passado e o efetivamente pago pela distribuidora, além do risco hidrológico referente à Itaipu, cotas de garantia física e usinas repactuadas, que praticamente foi anulado pela previsão de risco hidrológico do ano passado, está sendo revertida neste processo. Cabe mencionar também as medidas mitigadoras de aumento tarifário, tendo um impacto de menos 11,22%. Dentre eles, destaco os créditos de PIS e COFINS, que referem-se às ações judiciais em que se questiona a inclusão do ICMS na base de cálculo destes tributos, no valor de 1,1 bilhão de reais, montante que, de acordo com a capacidade de crédito mensal informado pela distribuidora, representaria aproximadamente 19 meses, ou seja, representa os créditos obtidos pela Enel São Paulo desde maio de 2020, até uma estimativa de recebimento futuro até dezembro deste ano. Destaco também o diferimento de parcela B solicitado pela concessionária no montante de 280 milhões de reais. Informo que a totalidade dessas medidas foi o máximo esforço acordado entre a distribuidora e a Enel com o intuito de garantir a redução tarifária em 2021 e visando o não comprometimento da moticidade tarifária nos processos tarifários subsequentes. Quanto à tarifa residencial B1, neste gráfico se demonstra o ranking de todas as concessionárias do país e aprovado este reajuste tarifário, a Enel São Paulo, que está na 42ª posição, iria para a 24ª posição neste ranking. Ainda quanto à tarifa residencial B1, este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado à variação da inflação. Ao longo do histórico, observa-se que a partir de 2018 a tarifa supera os índices do IGPM e do IPCA, e com o descolamento destes indicadores em 2021, a tarifa neste processo ficou em patamar intermediário entre os índices inflacionários. Por fim, mostra-se a participação média dos componentes em uma fatura de energia da Enel São Paulo. Aqui destaco a participação dos custos de transporte com 7,1%. Ressalto que este valor é 3% inferior à composição desta componente em 2020. E também a participação dos custos de transporte com 22,7%, valor aproximadamente 5% superior à composição deste item no ano anterior. era o que tínhamos a demonstrar. Agradeço a atenção. Bom, agradeço a apresentação técnica realizada pelo Marcelo, agradeço também a toda a disposição que a SGT tem tido nesses processos de reajuste. Considerando tudo o que foi trazido aqui pelo Marcelo, peço licença aos diretores para passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.005028-2020-81, voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ENE ou São Paulo a vigorar a partir de 4 de julho de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,44%, sendo de 3,67% para consumidores em alta tensão e 11,38% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da ENE ou São Paulo, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ENE ou São Paulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe a proposta de voto da diretora relatora. Eu também acompanho a proposta da doutora Elisa e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da ENE ou Distribuição São Paulo ENE ou São Paulo Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo S.A. a vigorar a partir de 4 de julho de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,44% sendo 3,67% para os consumidores em alta tensão e 11,38% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ENE ou São Paulo estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a ENE ou São Paulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o que nós declaramos em voto doutor Dana solicitamos que apregoe o próximo processo da pauta item 14 processo 48500 003529 2014 84 recurso administrativo interposto pela Raftec SA Indústria e Comércio de Sacarias em face do despacho número 1400 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que tornou disponível o eixo referente a pequena central de elétrica PCH Bom Retiro diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral A superintendência de concessões e autorização de geração SCG por meio do despacho 433 de 2 de março de 2016 conferiu o registro de adequabilidade do sumário executivo com estudos de inventário DRS-PCH para pequena central elétrica PCH Bom Retiro sob titularidade da empresa Raftec Indústria e Comércio de Sacarias com vigência até 2 de março de 2019 Fundamentada pela nota técnica 299 a SCG aplicou o parágrafo 4º do artigo 12 da resolução normativa 673 e então emitiu o despacho 1.400 de 21 de maio de 2019 publicado no Diário Oficial em 28 de maio de 2019 por meio do qual revogou o referido DRS-PCH e tornou disponível o eixo relacionado a PCH Bom Retiro para solicitação de novos pedidos de registro de intenção à outorga de autorização DRI-PCH A empresa Raftec em 7 de junho de 2019 protocolou então o recurso com pedido de efeito suspensivo em face do citado despacho número 1.400 Em 13 de junho de 2019 foi emitido o comunicado número 7 por meio do qual a SCG suspendeu os efeitos do referido despacho até que fosse julgado o mérito do recurso interposto a fim de instruir o processo para deliberação pela diretoria da ANEL a área técnica em 2 de março de 2020 emitiu a nota técnica 146 Em 16 de março de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria Em 19 de março de 2020 a empresa GEDEX Gestão e Participação protocolou manifestação administrativa acerca de recurso interposto pela Raftec por meio da qual afirmou ter apresentado em 28 de maio de 2019 pedido de registro de intenção à outorga de autorização DR e PCH para PCH Bom Retiro isto é imediatamente após a publicação do despacho 1400 que disponibilizou o eixo tal pedido consta nos autos do processo 48.500 0027 29 de 2019 e foi sobrestado até a análise do mérito do presente recurso A Raftec em 27 de março de 2020 protocolou a carta 48 por meio da qual reiterou os fundamentos do recurso interposto em 22 de abril de 2020 foi realizada a reunião com a participação de minha assessoria e da recorrente a Raftec chegou a juntar mais quatro documentos ao processo é o que cabe relatar a sustentação oral será feita pelo senhor Cláudio Mesquita representante da Raftec SA Indústria Comércio de Sacarias procuradoria senhora diretora Elisa senhores diretores desculpa procurador procurador tenho uma sustentação oral maravilha então vou repetir aqui a sustentação oral será feita pelo senhor Cláudio Mesquita representante da Raftec SA Indústria Comércio de Sacarias Bom dia doutora Elisa bom dia diretores doutor procurador geral senhores secretários senhoras e senhores que nos assistem virtualmente meu nome é Cláudio Mesquita e represento da empresa Raftec no recurso administrativo impetrado na agência referente à vigência da adequatividade de DRS PCH da PCH Bom Retiro inicialmente vale ressaltar que desde 2014 a Raftec vem atuando no projeto da PCH Bom Retiro com a sua participação na aprovação da revisão do estúdio inventário elétrico do Rio Iani em Santa Catarina com 13 empreendimentos totalizando 70 megawatts de potência instalada as ações da empresa como o protocolo da LP foi realizado com antecedência em 2015 o levantamento de fauna e o trabalho arqueológico já foram concluídos já foram obtidas as autorizações do IFAN e da avaliação prévia de disponibilidade hídrica quando a empresa teve DRS PCH em 2016 não havia necessidade de elaboração da avaliação ambiental integrada a situação de excepcionalidade se enquadrava pois o reservatório da PCH bom feitivo é de 68 hectares e a supressão vegetal inferior a 100 metros o protocolo DRDH foi realizado em 2016 esse era o foco da RAPTEG que em sociedade com outras empresas já implantou as PCHs Barra das Águas e das Pedras e desenvolveu o projeto da PCH São Joaquim ocorre que com o acordo firmado em 2017 entre o Ministério Público de Santa Catarina e a FATMA atual IMA a empresa foi surpreendida com a exigência do órgão ambiental de Santa Catarina de elaboração da AI para o mesmo rio Irania importante relatar que essa exigência do IMA impediu a RAFTEG de obter os devidos diplomas ambientais ou seja o DRDH e a ALP a manifestação da SCG por meio da nota técnica 146 de 2020 reconheceu os esforços da RAFTEG para se obter os diplomas ambientais e suficiente para subsidiar a decisão a ser adotada pela diretora da ANL para a revogação parcial do despacho 1419 a própria SCG reconheceu que 3 anos é insuficiente para os empreendedores obterem os devidos diplomas ambientais e sugerem ampliação de prazo para 8 anos a atualização da resolução normativa 875 de 2020 com a sugestão de novo prazo para o DRS PCH também está com a relatoria da diretora Elisa a RAFTEG está empenhada em implantar o projeto da PCH Bom Retiro e já elaborou o AAI protocolo no Lima e aguarda o parecer do órgão ambiental previsto para o próximo mês de agosto presado dos diretores da ANEL a empresa RAFTEG já investiu mais de 600 mil reais no projeto da PCH Bom Retiro e necessita de um prazo adicional para obter os devidos diplomas ambientais doutora Elisa esperamos a compreensão de vossa senhoria para o projeto da PCH Bom Retiro importante empreendimento do grupo RAFTEG e considerando a atual situação de crise hídrica o indeferimento do recurso não constitui nenhuma vantajosidade e economicidade para o setor portanto a manutenção da adequabilidade da PCH Bom Retiro para a RAFTEG é de interesse público assim solicitamos a manutenção da vigência da DRS da PCH Bom Retiro para a RAFTEG com vistas ao cumprimento das agências ambientais bem como a não execução das garantias de registro caso não seja esse o entendimento da diretora relatora que o processo seja retirado de pauta para a realização de reunião com a diretora considerando a nova proposta de revisão da resolução normativa 875-2020 para finalizar agradeço mais uma vez a oportunidade de participação na reunião da diretoria da ANEL muito obrigado procuradoria 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 senhores diretores muito obrigado ao Paulo pela sustentação oral em relação a esse processo a procuradoria não emitiu parecer porém tivemos prestamos assessoramento a assessoria da diretora relatora e tem um único ponto que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao aspecto jurídico o recurso administrativo da Raftec ele deve ser deve ser conhecido com o efeito suspensivo automático em razão do que prevê o artigo 47 parágrafo 5º da norma de organização da ANEL número 01-2007 então o eixo ele só pode ser disponibilizado para a emissão da DRS-PCH posteriormente ao julgamento desse recurso já que até então há o efeito suspensivo automático bom agradeço as manifestações trazidas na sustentação oral pelo representante da Raftec e também as considerações feitas pelo procurador-geral da ANEL Luiz Eduardo bom trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Raftec em face do despacho 1400 de 2019 que tornou disponível o eixo referente a PCH bom retiro pelas razões expostas a seguir voto por conhecer o recurso interposto pela Raftec e no mérito conceder-lhe provimento à luz do artigo 39 parágrafo 3º da resolução normativa 273 de 2007 em consonância com o artigo 59 da lei 9784 de 99 o prazo para interposição do recurso na esfera administrativa é de 10 dias corridos a partir do primeiro dia útil contados da ciência da decisão pelo interessado o despacho 1400 foi publicado no DOE em 28 de maio de 2019 logo o prazo final para manifestação findaria em 8 de junho de 2019 o recurso foi protocolado pela Raftec no dia 7 de junho de 2019 sendo tempestivo entendo que o recurso administrativo deve ser conhecido por essa agência e dessa forma ter seu mérito analisado para motivar o encaminhamento quanto ao mérito a fundamentação do presente voto resta estruturada em quatro itens a saber da contextualização da diligência da recorrente da natureza automática do efeito suspensivo e por fim das conclusões a resolução 673 estabelecia a resolução 673 estabelecia os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH tal resolução foi revogada e incorporada a resolução 875 de forma que o tema abordado pelo artigo 12 da resolução 673 de 2015 estritamente no que diz respeito ao PCH resta consagrado exatamente nos mesmos termos pelo artigo 29 da resolução 875 a luz do referido dispositivo normativo cabe a anel analisar o sumário executivo observando os aspectos definidores do potencial hidráulico principalmente queda potência e fator de capacidade o parágrafo primeiro e segundo determinam que a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico de uma PCH será atestada por meio da publicação de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo que é o DRS-PCH O DRS-PCH tem como finalidade permitir que a anel solicite a declaração de reserva de disponibilidade hídrica DRDH bem como que o interessado requeira o licenciamento ambiental pertinente aos órgãos competentes sem prejuízo de antecipação dessas ações quando couber imediatamente após a publicação do despacho do registro de intenção a outorga de autorização que é o DRI-PCH O parágrafo sexto prescreve que o DRS-PCH terá vigência de três anos a contar da data de publicação prorrogáveis a critério da ANEL uma única vez por mais três anos O referido dispositivo normativo reitera ainda que a perda da vigência do DRS-PCH independe de manifestação da ANEL e ocorre nos casos em que o interessado não tenha requerido a outorga de autorização até o término dos primeiros três anos de vigência Nesses termos ao instruírem o processo de DRS-PCH os encaminhamentos dados pela SCG partem da premissa de que o interessado precisa requerer a outorga de autorização no prazo de três anos da vigência do DRS-PCH ou caso não faça deve solicitar a prorrogação da vigência também nesse prazo sob pena de o eixo ser disponibilizado para terceiros interessados É justamente nesse contexto normativo que se materializa o objeto do recurso hora em análise isso porque a SCG por meio do despacho 433 conferiu a RAF-TEC o DRS-PCH para a PCH Bom Retiro como prevê a norma a perda do DRS-PCH independe de manifestação da ANEL Dessa forma fim do prazo de vigência de três anos e diante da inação da recorrente em requerer a outorga ou a prorrogação do prazo a SCG em 21 de maio de 2019 emitiu o despacho 1.400 o qual revogou o DRS-PCH e disponibilizou o eixo inventariado a terceiros interessados no seu estudo permitindo assim que o desenvolvimento de projeto para exploração do bem público fosse levado adiante por outro agente econômico o referido despacho foi publicado no DOA em 28 de maio de 2019 na mesma data a GEDEX protocolou junto ao ANEL o pedido de DRS-PCH para a PCH Bom Retiro não obstante no prazo de dez dias após a publicação do ato a RAF-TEC apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 1.400 ao analisar o recurso interposto a SCG por meio da nota técnica 146 constatou a diligência e a proatividade da recorrente em desenvolver o projeto básico da PCH Bom Retiro bem como na obtenção dos diplomas ambientais no entanto ao aplicar literalmente o parágrafo 4º do artigo 12 da resolução 673 tema atualmente consagrado pelo parágrafo 6º do artigo 27 da resolução 875 a área técnica recomendou que o pleito fosse indeferido essa manifestação da área técnica visa justamente assegurar os direitos pregressos e futuros encerrando e iniciando novas relações de agentes empreendedores com o desenvolvimento do projeto hidrelétrico eu entendo o encaminhamento da SCG na observância do limite de sua competência delegada em aplicar literalmente o dispositivo normativo e o comento no entanto acredito que esta diretoria enquanto segunda instância dos processos administrativos tem a prerrogativa e o dever de trazer um olhar mais abrangente para o problema podendo tomar uma decisão que transcenda a aplicação literal da norma e que parta de uma interpretação teleológica diante das especificidades do caso concreto capaz de proporcionar assim as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e o benefício da sociedade e partindo da percepção que a finalidade da norma é buscar a viabilidade do empreendimento hidrelétrico com o devido uso do potencial hidráulico compreendo que o prazo prescrito pela norma deve ser interpretado sistematicamente a finalidade de viabilizar o desenvolvimento dos projetos isso porque o prazo regulamentar é um instrumento que visa resguardar a agência na condução de suas atividades como instrumento para medir a diligência dos agentes e garantir o cumprimento das etapas necessárias aos estudos implantação e operação das usinas no presente caso conforme constatado pela scg no âmbito da nota técnica 146 a exceção de requisitos de requisito temporal ao pedido de postergação restou evidenciada a comprovação da atividade de licenciamento da recorrente junto aos órgãos competentes razão pela qual compreendo a questão de controle de prazos para DRSPCH quando analisado pela diretoria colegiada não deve-se sobrepor as demais dimensões da norma entendo portanto que essa diretoria deve analisar o caso concreto à luz da finalidade da norma a qual deve consagrar o princípio da razoabilidade proporcionalidade formalismos moderado verdade material e economicidade processual propõe portanto que a despeito da perda do prazo para requerer a prorrogação da vigência de DRSPCH por parte da RAFTEC essa diretoria analise o caso concreto a partir de avaliação de diligência da recorrente frente aos seguintes aspectos o primeiro que é o cumprimento das etapas necessárias ao processo de licenciamento ambiental e o segundo que é a proatividade no processo para a obtenção da reserva de disponibilidade hídrica pois bem ao apresentar o recurso a RAFTEC relata que mostrou proativa desde que recebeu o DRSPCH e juntou extensa documentação aos autos do processo para demonstrar tal diligência a SCG ao analisar a documentação constatou a proatividade da recorrente por meio da nota técnica 146 para testar sua proatividade no processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente no estado de Santa Catarina a recorrente apresentou diversos diversas informações através dos documentos listados nesse voto e no que diz respeito ao processo para obtenção de reserva de disponibilidade hídrica junto à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável a RAFTEC também anexou outros documentos por fim a RAFTEC para corroborar a sua diligência quanto ao processo de licenciamento ambiental frente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM juntou aos autos novas documentações ao analisar as informações e documentos trazidos pela recorrente a SCG por meio da nota técnica 146 reconheceu que a empresa tem agido com proatividade na conclusão do processo de licenciamento ambiental afirmando inclusive que o interessado atendeu as exigências legais pertinentes definidas na legislação e exigidas pelos órgãos competentes a área técnica afirmou porém que a despeito do indicativo da RAFTEC em desenvolver o projeto básico da PCH Bom Retiro e na obtenção dos diplomas ambientais fato que é pedido que é o pedido de prorrogação foi apresentado após a perda de validade do respectivo DRS-PCH o que impede a área técnica na observância do limite de sua competência delegada de acatar o pleito outro aspecto relevante no presente caso concreto diz respeito a aparente concorrência pelo eixo inventariado haja vista a manifestação administrativa trazida pela empresa GEDEX para analisar esse aspecto importa discorrer sobre a previsão normativa em relação ao efeito suspensivo automático isso porque ao interpor o presente recurso administrativo a Raftec também solicitou o pedido de efeito suspensivo que foi confirmado pelo comunicado número 7 por meio da qual a SCG suspendeu os efeitos do despacho 1400 até que fosse julgado o mérito do recurso o referido comunicado resta respaldado pelo parágrafo 5º do artigo 47 da norma de organização da ANEL número 1 que diz que o recurso interposto contra a decisão da superintendência de gestão estudos energéticos na época SGH que verse sobre registro aceite seleção ou aprovação de estudos de inventário estudos de viabilidade projetos básicos ele tem efeito suspensivo automático e apesar do dispositivo fazer referência extinta SGH cabe frisar que as atribuições e competências da referida superintendência foram devidamente alocadas a SCG ademais a norma é clara ao destacar que o efeito suspensivo será automático para os recursos interpostos contra a decisão que verse sobre registro de estudos de viabilidade ou projetos básicos que é justamente o caso do recurso apresentado pela RAFTECH cujo objeto recorrido é o despacho 1400 de 2019 a natureza automática do efeito suspensivo se caracteriza por ser extunque ou seja a decisão recorrida resta paralisada desde o momento em que foi proferida no caso desde 28 de maio de 2019 tal efeito suspensivo só poderá ser afastado se o recurso não for interposto ou quando interposto se não for conhecido ou tiver o seu mérito denegado no caso em tela a RAFTECH apresentou o recurso dentro do prazo regulamentar de 10 dias contados da decisão dessa forma os efeitos do despacho 1400 de 2019 restam paralisados desde a sua publicação até a decisão do mérito do presente recurso nesse contexto o pedido de DRI e PCH feito pela GEDEX para PCH Bom Retiro só deve ser conhecido e analisado caso haja indeferimento deste recurso interposto pela RAFTECH não se materializando por hora a concorrência pelo eixo inventariado em outras palavras a GEDEX não possui nesse momento qualquer direito ou preferência ao eixo em razão de ter apresentado pedido de DRI e PCH da PCH Bom Retiro ainda que tal pedido tenha sido feito imediatamente após a publicação do despacho 1400 de 2019 a empresa possui tão somente uma expectativa de direito que já poderia ter sido materializada caso a RAFTECH não tivesse apresentado recurso no prazo regulamentar e que pode vir a se concretizar caso a maioria dessa diretoria decida pelo indeferimento do recurso Conforme relatado ao longo da fundamentação desse voto eu entendo que a despeito da perda de prazo para solicitar a prorrogação da RSPCH essa diretoria ela pode analisar o caso concreto à luz da finalidade da norma e verificar se a recorrente tem sido de fato diligente na busca pela viabilidade do empreendimento hidrelétrico com o devido uso do potencial hidráulico ou seja se a RAFTECH tem atendido as exigências legais e pertinentes definidas na legislação tal diligência foi devidamente constatada pela SCG no âmbito da nota técnica 146 por isso recomendo que à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do formalismo moderado verdade material e economicidade processual essa diretoria acate o pleito e assim conceda provimento ao recurso administrativo interposto penso que essa seja uma solução regulatória equilibrada em benefício da preservação dos esforços já emanados pela recorrente e que se apresenta como um caminho mais célere a viabilidade da usina uma vez que preserva o estágio de desenvolvimento do empreendimento não ensejando retroação processual seja no âmbito da atuação dessa agência como frente aos órgãos licenciadores e ainda cabe ressaltar que a viabilidade da implantação de PCHs se apresenta um desafio no setor elétrico a PCH é caracterizada como uma fonte renovável e trazem benefícios socioambientais além de apresentarem externalidades positivas a operação do sistema no entanto é uma fonte que enfrenta de fato processos de licenciamento ambientais complexos e que muitas vezes dependem de aprovação ou manifestação por mais de um órgão ambiental todos os desafios e complexidades que envolvem a viabilidade de implantação de PCH tem sido objeto do processo que trata da revisão dos dispositivos da 875 que também está sob minha relatoria e já foi devidamente submetido a participação social por meio da audiência pública número 13 inclusive quanto ao tema a neorecidência recentemente promoveu o workshop de revisão da resolução o evento ele reuniu representantes do governo de órgãos ambientais instituições do mercado financeiro de associações do setor elétrico tudo isso para debater os principais aspectos referentes à revisão da norma e o workshop ele teve como finalidade reacender e atualizar o diálogo sobre esses aprimoramentos o debate promovido ele foi muito enriquecedor e evidenciou mais uma vez os desafios a serem superados para devido a viabilidade na implantação de PCH no país razão pela qual após a realização do evento encaminhei o presente processo às áreas encaminhei o processo às áreas técnicas envolvidas para que possam tecer novas considerações e eventuais complementações para essa proposta regulatória enquanto esse processo ele segue sendo instruído com vistas a atender os anseios setoriais e eu entendo pertinente que os casos concretos afetos ao tema tragam soluções regulatórias equilibradas e que já são há muito tempo esperadas pelos agentes então por essa razão e tendo em vista todo o exposto eu trago o presente encaminhamento a essa diretoria e recomendo que seja dado provimento ao recurso interposto pela Raftec com vistas a deferir o pedido de prorrogação da vigência do DRS-PCH da PCH Bom Retiro diante do exposto que consta do processo 48.53529 de 2014 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa Raftec em face do despacho 1.400 de 2019 que tornou disponível o eixo referente a PCH Bom Retiro sob titularidade da citada empresa e no mérito conceder provimento para revogar o despacho 1.400 de 2019 que disponibilizou o eixo da referente PCH restaurar os efeitos do despacho 433 de 2 de março de 2016 e provogar por 3 anos contados a partir do término de vigência a validade do DRS-PCH da PCH Bom Retiro objeto do despacho 433 de 2 de março de 2016 é o voto em discussão queria diretor André fazer apenas uma referência e a sensibilidade sensibilidade da diretora Elisa com um caso que é importante que nós estamos falando de empreendimentos que como ela disse tem encontrado tantas dificuldades para serem implantados num país que tem um potencial hidráulico com a dimensão que tem então eu acho que é um eu quero dar os parabéns aí para a diretora Elisa pela qualidade da análise que fez e pela solução de um problema tão importante em votação eu acompanho o voto da relatora também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa Raftec Indústria e Comércio em face do despacho 1400 2019 que tornou disponível o eixo referente a PCH Bom Retiro sobre titularidade da empresa e no mérito conceder provimento para revogar o despacho 1400 de 2019 restaurar os efeitos do despacho 433 de 2016 e prorrogar por 3 anos contados a partir do término de vigência a validade do DRS PCH da PCH Bom Retiro objeto do despacho 433 de 2 de março de 2016 próximo item item 8 processo 48 500 00 4107 2005 55 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de modelo para contrato de geração distribuída oriunda de chamada pública nos termos do decreto número 5.163 de 2004 e da proposta de critérios para contratar energia com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos diretor relator Sandoval de Araújo feito a Zaneto obrigado doutor Dana em 2004 a lei 10.848 e o decreto 5.163 do mesmo ano permitiram que as distribuidoras comprassem energia de centrais geradoras classificadas como geração distribuída por meio de chamada pública até o limite de 10% do seu mercado garantindo a publicidade transparência e igualdade de acesso aos interessados resolução normativa 167 de 10 de outubro de 2005 estabeleceu as condições para a contratação da energia elétrica proveniente de geração distribuída nos termos do referido decreto em 8 de dezembro de 15 a lei 13.203 alterou o artigo segundo b da lei 10.848 de 2004 estabelecendo o conceito de valor anual de referência específico VRES para a contratação de geração distribuída os valores de VRES para cada fonte foram publicadas pela portaria MME 65 de 27 de fevereiro de 2018 em 11 de junho de 18 o processo foi a mim distribuído em cumprimento ao disposto no parágrafo quarto do artigo segundo da referida portaria a SRM propôs modelo de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração distribuída por meio da nota técnica 194 de 29 de novembro de 18 em 11 de dezembro de 2018 a SRG emitiu a nota técnica 138 concluindo pela possibilidade da distribuidora escolher a fonte de energia e pontos de conexão das centrais geradoras contratadas por chamada pública desde que apresentado a ANEEL estudo técnico demonstrando as vantagens econômicas da solução proposta levando em consideração as perdas redução ou postergação de investimentos bem como referido impacto tarifário em 29 de outubro de 20 a SRD emitiu a nota técnica 54 que concluiu pela possibilidade de a distribuidora contratar energia elétrica de geração distribuída por meio de chamada pública visando reduzir perdas melhorar o perfil de tensão dos alimentadores aumentar a confiabilidade da rede continuidade e resiliência dos sistemas de distribuição resultando em melhores serviços prestados aos consumidores e constituindo-se em mais uma alternativa à execução de obras puramente e simplesmente para reforço ou expansão da rede por meio do memorando 346 de 11 de novembro de 20 solicitei esclarecimentos da Procuradoria Federal sobre os limites da regulação da agência frente à política pública estabelecida pela lei 10.848 pelo decreto 5.163 de 2004 e pela portaria 65 de 2018 em resposta a Procuradoria Federal emitiu o parecer 7 de 13 de janeiro de 21 aprovado pelo despacho 32 do Procurador Geral de 26 de janeiro de 2021 em 22 de junho de 21 após a nova análise SRM e SRD emitiram nota técnica conjunta 52 em que propõe abertura de consulta pública para discussão com a sociedade acerca da proposta de regulamentação que estabelece critérios para contratar energia com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos e modelo de contrato de geração distribuída é o relatório Procuradoria Sr. Diretor Geral Srs. Diretores Diretora Elisa esse caso trata-se ainda de uma proposta de abertura de consulta pública no entanto o diretor relator ele se cercou de diversas cautelas e houve uma interlocução grande com a Procuradoria tanto é assim que a Procuradoria emitiu o mencionado parecer no início de janeiro trazendo alguns balizamentos para a proposta de consulta pública o que com certeza está incorporado aqui no voto do relator muito obrigado senhor procurador geral e eu aqui já aproveito e agradeço as diversas interações havidas entre as áreas técnicas e a Procuradoria esse processo foi possível fazer uma uma evolução nos diversos nas diversas compreensões ao longo da instrução do processo trata-se de proposta de abertura de consulta pública para discutir sugestão de regulamentação que estabelece critérios para contratar energia proveniente de chamada pública de geração distribuída com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos a proposta apresenta também uma discussão para discussão um modelo para o contrato de geração distribuída oriundo da chamada pública nos termos do decreto 5.163 de 2004 a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar a consulta pública juntamente com a audiência pública sobre o tema conforme motivações e justificativas apresentadas a seguir inicialmente destaco que esse processo trata da geração distribuída conforme a definição do artigo 14 do decreto 5.163 de 2004 não se confundindo com a micro e mini geração distribuída que se refere a resolução normativa 482 de 2012 enquanto a primeira é possível que os empreendedores vendam energia diretamente para as distribuidoras por meio de chamada pública a micro e mini geração distribuída os consumidores obtêm créditos da energia gerada e injetada na rede de distribuição e matéria essa que inclusive encontra-se em discussão no congresso nacional para uma nova para uma regulamentação legislativa sobre o tema a ideia principal aqui discutida refere-se ao uso adequado dos recursos energéticos distribuídos para otimizar o uso e a expansão das redes de distribuição de energia elétrica assim sendo o principal destaque do presente processo é com relação a possibilidade da distribuidora contratar energia de geração distribuída por meio de chamada pública com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou ainda postergar investimentos para melhoria ou reforço de rede desde que seja demonstrado que essa é a alternativa de menor custo global seja dada a devida publicidade ao edital de contratação garantida a transparência do processo e assegurado o acesso a todos os interessados queria destacar senhores diretores que a ANEL ela ela deu ela iniciou uma tomada de subsídios a tomada de subsídios 11 de 2021 que trata da inserção de recursos energéticos distribuídos armazenamento veículos elétricos redes inteligentes micro redes e imagino que em algum momento os conceitos discutidos nesta consulta pública podem se entrelaçar com essa tomada de subsídios que está na praça um experimento regulatório nessa seara já foi aprovado pela ANEL em 2020 quando a agência permitiu o estabelecimento de um sandbox regulatório no qual a copel distribuição foi autorizada a realizar chamada pública visando contratar energia elétrica proveniente de geração distribuída para formar micro redes em até 32 conjuntos elétricos pré-determinados visando a redução do DEC nos casos de faltas na rede de distribuição agora nesse processo a agência objetiva criar regras gerais que possam ser utilizadas por todas as distribuidoras do país para realizar chamadas públicas de geração distribuída que permitam otimizar o uso das redes e quantificar os reais benefícios que a geração distribuída possa eventualmente aportar no sistema nesta linha de contratação de geração distribuída para solucionar questões técnicas a distribuidora deverá comprovar que essa é a alternativa de menor custo global para realizar essa comprovação propõe-se que a distribuidora realize estudos elétricos que demonstrem que a conexão de geração distribuída em determinados conjuntos elétricos alimentadores ou subestações proporcionarão benefícios para a rede tais como redução de perdas melhoria no perfil de tensão aumento da confiabilidade redução do DEC e FEC redução de carregamento de alimentadores dentre outros custos calculados os benefícios da geração da contratação da geração distribuída a distribuidora deverá também estimar seus custos e na sequência efetuar uma análise de custo-benefício essa análise deve considerar o PEMIX o conjunto de contratos que a distribuidora possui vigente no ano que forem celebrados os contratos de compra e venda de energia distribuída portanto apesar da possibilidade de a chamada pública reduzir resultar na contratação de energia mais caro que o PEMIX da distribuidora dependendo do preço ofertado pelos geradores os benefícios esperados podem superar os custos demonstrando que essa alternativa pode ser mais vantajosa do que executar obras tradicionais de reforço ou expansão de rede ou outras ações de gestão operação e manutenção para subsidiar análise da ANEL de contratos de geração distribuída que se constituam em alternativas a ações de operação e manutenção ou investimentos em ativos de rede de distribuição após a realização da chamada pública as distribuidoras devem enviar os estudos que demonstrem que os benefícios técnicos e econômicos superam eventuais custos adicionais de contratação da energia quando comparados com o PEMIX constituindo-se na alternativa de menor custo global a minuta de resolução que submeteremos a apreciação da sociedade inclui diversos parâmetros que devem ser utilizados para a elaboração dessa análise de custo-benefício tais como o horizonte do estudo a taxa de desconto para cálculo do valor presente líquido o cenário base de referência os tipos de benefícios quantificáveis e a forma de estimação dos custos de contratação além disso o regulamento proposto prevê que os editais de chamada pública que objetivam reduzir as despesas com operação e manutenção ou investimentos em soluções de rede podem prever uma série de requisitos específicos por exemplo a distribuidora pode exigir um número mínimo de horas de operação ininterrupta das centrais geradoras tendo como referência o tempo médio de atendimento da distribuidora nessa região uma vez que isso viabilizaria a formação de eventuais microredes que poderiam atender uma certa região melhorando a qualidade do fornecimento nesse caso o edital deveria conter também os requisitos de proteção e parâmetros técnicos para os casos de operação em ilha bem como especificar atributos adicionais da geração e definir penalidades em caso de descumprimento dessa forma a contratação de geração distribuída por chamada pública poderia ser utilizada pelas distribuidoras tanto como uma opção de contratação para cumprir sua obrigação de ter seu mercado contratado em sua totalidade contrato de GD energético quanto reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos para melhoria ou reforço da rede desde que essa seja alternativa de menor custo global contrato de geração para soluções de questões técnicas para ambas as formas de contratação de GD as áreas técnicas apresentaram requisitos específicos sobre os quais convido a sociedade a refletir e apresentar contribuições na consulta pública dentre estes requisitos destacam-se avaliação da situação da distribuidora à época da contratação da GD quanto à carga e quanto ao seu portfólio contratado possibilidade de participação somente de agentes de geração que não sejam parte relacionada do agente de distribuição contratante carência de 730 dias para participação em chamada pública de empreendimento que tenha servido como lastro de contrato regulado que tenha sofrido resolução antes do final da vigência necessidade da chamada pública ser aberta a quaisquer interessados que possam ser enquadrados como geração distribuída exceto o caso em que a distribuidora demonstre que a discriminação por fonte ou região apresenta solução técnica de menor custo global e para chamada pública com vistas a solução de questões técnicas inclusive com discriminação de fonte ou região necessidade de a distribuidora encaminhar a ANEEL após a publicação do resultado definitivo da chamada pública e com vistas a aprovação do contrato de geração distribuída relatório técnico demonstrando que o objeto de discriminação representa o menor custo global para o caso específico de contrato de GD energético a regra prevê que caso a energia gerada pela geração distribuída seja inferior à contratada isso contribua em uma eventual exposição negativa no mercado de curto prazo por parte da distribuidora a parcela dessa exposição associada à geração distribuída será considerada exposição voluntária pois a contratação da GD é uma opção exercida pela distribuidora já nos casos de contratos com o objetivo de solução para questões técnicas caso haja uma diferença positiva entre a energia contratada e a energia gerada isso contribua para uma eventual exposição negativa da distribuidora a parcela correspondente à diferença entre a energia contratada e a energia gerada será considerada como exposição involuntária além das alterações das regras para a realização das chamadas públicas de GD a consulta pública se propõe também a discutir e apresentar modelos de geração distribuída as minutas de contrato de geração distribuída submetidas à consulta pública prevê questões relacionadas à vigência e ao período de suprimento estabelecem critérios relativos à modulação e à sazonalização definem tópicos sobre receita da venda e estabelecem que os contratos sejam resolvidos além de outras motivações por atraso superior a 90 dias no início do suprimento ou entrega de energia pelo vendedor em montante inferior a 50% da energia contratada por 4 períodos de apuração 12 meses consecutivos diante dessas premissas é necessário alterar o módulo contratos das regras de comercialização de modo que seja definido um novo critério de modulação exclusivo para os contratos de geração distribuída cuja receita de venda seja baseado na energia gerada para tanto propõe-se que a CCE deva encaminhar para aprovação da ANEEL a proposta de alteração das regras e procedimentos de comercialização em até 90 dias a partir da data de publicação da resolução normativa por fim destaco que por se tratar de proposta de ato normativo voltado a disciplinar direitos ou obrigações definidas em instrumento legal superior que não permitam diferentes alternativas regulatórias concordo com a argumentação das áreas técnicas de que neste caso é dispensável a análise de impacto regulatório nos termos do parecer 7 de 2021 da Procuradoria Federal da ANEEL sendo assim passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.004107 de 2005 voto por instaurar consulta pública no período de 2 de julho a 31 de agosto de 2021 com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 25 de agosto com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes à minuta de resolução normativa com proposta de critérios para contratação de energia proveniente de geração distribuída com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou ainda postergar investimentos como também a minuta de modelo de contrato de geração distribuída nos termos do decreto 5163 de 2004 este é o voto em discussão bom queria que parabenizar o diretor sandoval acho que esse item que ele traz ele reforça a minha visão de que o segmento de distribuição ele está em transição né isso muito devido aos recursos energéticos distribuídos né que são essas tecnologias disruptivas né que permitem a descentralização dos sistemas elétricos acho que além dele permitir um comportamento mais ativo por parte dos usuários esses recursos energéticos distribuídos eles estão alterando as atividades tradicionais da engenharia né são planejamento operação e a própria manutenção dessas redes de distribuição eu acho que a proposta que o diretor sandoval traz ela vai permitir né que as distribuidoras elas possam ter os recursos energéticos distribuídos e de forma específica que a geração distribuída como uma opção para a operação e manutenção de suas redes né ou uma alternativa que permita aí postergar investimentos aqui a gente tem uma minuta de resolução que traz inovação para o setor elétrico né ela é oportuna nesse contexto de modernização e que conta com um profundo conhecimento técnico dos nossos servidores né que além de experiência na área e além de toda essa experiência na área de distribuição que tem o próprio diretor sandoval relator dessa matéria então não tenho dúvida aqui que a gente vai ter no final dessa consulta pública uma proposta de regulamento que vai atender essas demandas da sociedade queria só fazer esses comentários e experimentar o diretor sandoval e já antecipar que concordo a proposta de voto trazida doutor Andrés me permite obrigado diretor Elisa de fato esse assunto ele quando ele foi distribuído para a nossa relatoria ele na realidade ele era uma gênese de uma grande transformação então eu aproveito aqui também agradeço a SRD a SRG e a SRM e a Procuradoria Federal também que pôde ao longo das discussões adicionar eu usaria essa palavra as diferentes visões na construção dessa proposta e que vai claro agora para uma outra fase de construção com a participação da sociedade e eu me alinho integralmente com a sua fala a respeito do potencial de transformação que ações como essas e eu diria eu nem diria ações como essas na realidade nós estamos apenas reagindo estamos apenas reagindo a um movimento que nós não temos como como evitar é isso muito obrigado de fato esse é um mecanismo que vai permitir o exercício de uma previsão legal que é pouco usada em função de não ter essas regras tão claras permitindo a distribuidora contratar direto com percentual a 10% no sandoval do seu mercado permitindo o desenvolvimento de fontes locais geralmente fontes renováveis estão em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator também voto o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública de 2 de julho a 31 de agosto com audiência pública em sessão virtual a ser realizada 25 de agosto com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referente a minuta de resolução normativa com proposta de critérios para contratação de energia proveniente de geração distribuída com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos e a minuta de modelo de contrato de geração distribuída nos termos do decreto 5.163 de 2004 próximo item item 9 processo 48.500.00.0602.2014.66 prorrogação do mandato dos atuais conselheiros vinculados aos conselhos de consumidores de energia elétrica diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário a criação dos conselhos de consumidores de energia elétrica foi instituída pela lei 8.631 de 93 mas especificamente no seu artigo 13 reproduzido abaixo abre aspas o concessionário do serviço público de distribuição de energia elétrica criará no âmbito de sua área de concessão conselho de consumidores de caráter consultivo composto por igual número de representantes das principais classes tarifárias voltado para orientação análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento tarifas e adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final fecha aspas os conselhos de consumidores tinham organizações e atuações regidas pela resolução normativa 138 de 2000 essa norma foi revogada pela resolução 451 de 2011 posteriormente alterada pela resolução 715 de 2016 e por fim pela resolução 820 de 2018 só fazer um parêntese aqui em 20 anos nós tivemos quatro mudanças na legislação o quanto tem sido dinâmico a interação e a participação do consumidor nas discussões da relação de consumo no serviço de eletricidade na agenda regulatória 2021 está prevista a atualização de uma nova versão da resolução normativa 451 constando como atividade prioritária nesta ocasião pretende-se fazer um amplo reexame no sentido de refinar as diretrizes gerais que já são colocadas facilitar a correta interpretação dos dispositivos existentes suprir lacunas de regulação e estabelecer incentivos para que os conselhos de consumidores de energia elétrica sejam ainda mais eficazes e eficientes em suas atuações em 7 de dezembro de 2020 o processo foi a mim distribuído a resolução normativa 451 de 2011 está em processo de revisão por meio da consulta pública 6 de 2021 e da audiência pública 3 de 2021 que dentre outros objetivos visa incrementar os requisitos a serem observados quanto da recomposição dos conselhos de consumidores este é o relatório senhores diretores procuradoria senhor diretor geral do relator nesse caso a procuradoria não tem não tem o que se manifestar não tem questão jurídica envolvida muito obrigado senhor procurador o artigo 13 inciso 14 da resolução 451 de 2011 que trata das condições gerais para a organização e o funcionamento dos conselhos determina que tais instâncias devem realizar no prazo de até 90 dias antes do fim do mandato antes do início dos mandatos audiência pública abordando a representatividade das entidades e dos conselhos conselheiros indicados e os aspectos ligados ao fornecimento de energia elétrica tais como o atendimento ao consumidor as tarifas aplicadas e a adequação dos serviços prestados pela distribuidora encaminhando a ata a anel encaminhando a ata a anel o mandato atual dos colegiados tem encerramento previsto para 31 de dezembro de 2021 o que significa dizer que tal audiência deveria ser realizado até o dia 30 de setembro de 2021 em decorrência do exíguo prazo entende-se razoável a realização desta audiência pública até 15 de novembro de 2021 entendo que ainda que o país esteja enfrentando o contexto atual da pandemia da covid-19 e o atual cronograma de imunização da população brasileira divulgado pelo Ministério da Saúde é possível a realização da sessão pública supracitado de forma online conforme amplamente realizado por diversos fóruns e estruturas de colegiado além de ser possível sobre condições controladas a realização de sessões totalmente presenciais ou modelos híbridos em respeito à saúde dos interessados quanto ao possível argumento de que os custos de sua realização por meio de plataforma online realização transmissão e gravação poderiam ter impacto considerável sobre o orçamento financeiro dos conselhos não foram trazidos elementos e evidências que comprovem tal assertiva também não é possível afirmar que o modelo proposto virtual e ou presencial híbrido traga algum cerceamento da participação dos interessados que eventualmente não possuam acesso à internet e ou conhecimento técnico acerca do funcionamento das ferramentas de videoconferência assim não entendo ser necessária a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros vinculados aos conselhos de consumidores havendo a meu juízo a necessidade de que os atuais conselhos deem continuidade aos procedimentos ordinários de escolha dos seus conselheiros à luz da regulamentação atual e complemento apenas com a sugestão de deslocamento para a audiência pública do dia 30 de nove de 2021 para o dia 15 de novembro de 2021 diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00602 de 2014 voto por não prorrogar os mandatos dos atuais conselheiros vinculados aos conselhos de consumidores de energia elétrica que se encerram em 31 de dezembro de 2021 mantendo-se assim o cronograma de eleição de novos representantes à luz da regulamentação atual exceto quanto a data da realização da audiência pública prevista no artigo 13 parágrafo 14 da resolução 451 cuja realização fica prorrogada até a data de 15 de novembro de 2021 este é o voto senhores diretores que submeto a apreciação deste colegiado em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu vou pedir vistas desse processo vistas da diretora Elisa então próximo item item 10 processo 48500 32 67 2020 04 resultado da consulta pública número 73 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação das disposições do decreto número 10.221 de 2020 que institui o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na amazônia legal mais luz para a amazônia diretor relator sandoval de arojo feito a zaneto em 6 de fevereiro de 2020 foi publicado o decreto 10.221 que instituiu o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na amazônia legal o programa mais luz para a amazônia com a finalidade de fornecer o atendimento com energia elétrica à população brasileira residente em áreas remotas da amazônia legal em 16 de junho de 20 por meio da portaria 244 foi aprovado o manual de operacionalização que estabelece os critérios técnicos financeiros procedimentos e prioridades que serão aplicados no programa mais luz para a amazônia análises do tema juntamente com proposta de regulamento para a discussão com a sociedade foram apresentados pela SRD e pela SRG em 1º de julho de 20 por meio da nota técnica 30 de 2020 em 6 de julho de 2020 o processo foi a mim distribuído em 8 de dezembro de 2020 por ocasião da 46ª reunião pública ordinária a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública 73 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referente às minutas de resolução normativa e homologatória que regulamentam as disposições do decreto 10.221 de 2020 as contribuições recebidas foram analisadas pelas áreas técnicas por meio da nota técnica 64 de 20 de maio de 2021 é o relatório senhores diretores procuradoria também aqui senhor diretor relator sem questão jurídica muito obrigado senhor procurador geral trata-se de proposta de regulamentação do programa mais luz para a Amazônia no que tange primeiro a previsão inicial das metas do programa dois fiscalização do seu cumprimento três fixação das regras para o aumento da potência disponibilizada e quatro estabelecimento dos custos para a operação e manutenção dos sistemas de geração isolada para o atendimento aos consumidores a decisão que encamina o presente voto é no sentido de aprovar a resolução normativa e a resolução homologatória que regulamentam as disposições do decreto 10.221 de 2020 e determinar a SRG que inclua na agenda regulatória para o bienio 22 e 23 atividade destinada a aperfeiçoar a estimativa dos custos de operação e manutenção associadas a tecnologia solar fotovoltaica utilizada nos sistemas isolados conforme justificativas apresentadas a seguir todos os cidadãos brasileiros devem ter acesso a energia elétrica que é cada vez mais essencial para assegurar uma vida digna às pessoas dentro dessa premissa o mais luz para a Amazônia surge como uma política pública inclusiva socialmente justa e que busca dar cidadania às pessoas que residem em áreas remotas o decreto 10.221 de 2020 ao instituir o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na Amazônia Legal do programa mais luz para a Amazônia estabeleceu quatro temas para a regulação da ANEL primeiro deles a definição das metas dois fiscalização do cumprimento três definição de regras para o aumento da potência disponibilizada e quatro estabelecimento dos custos para a operação e manutenção destes sistemas a proposta inicial de regulamentação desses temas foi submetida ao crivo da sociedade por meio da consulta pública 73 nesse processo foram recebidas 42 contribuições de nove diferentes agentes desse montante 22 foram total ou parcialmente aceitas a seguir apresenta um resumo do posicionamento desta relatoria em relação a cada um dos quatro aspectos em discussão quanto as metas as contribuições recebidas quanto a quantidade de famílias a serem beneficiadas pelo programa foram muito relevantes fazendo com que o total estimado na abertura da CP cerca de 80 mil famílias subisse para quase 220 mil consumidores que poderão receber energia elétrica em suas residências no futuro próximo hoje veja que maravilha saímos de 80 mil para 220 mil ou seja identificamos um quantitativo mais de duas vezes maior de famílias que não possuem acesso a energia elétrica na região amazônica essencialmente especial destaque deve ser dado a Equatorial Pará que informou em seu relatório de contribuições que o número de domicílios que atualmente não dispõe de atendimento do serviço de eletricidade e estão localizadas em áreas remotas correspondem a 154 mil 833 potenciais unidades consumidoras essa contribuição foi aceita e o número foi incorporado como meta inicial para o programa Mais Luz para a Amazônia da distribuidora além disso o IDEC solicitou que fossem considerados como meta do programa os quantitativos já contratados pelo MME nos termos de compromisso essas contribuições foram parcialmente aceitas em especial para as concessionárias Energiza 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 Mato Grosso e Energiza Tocantins que não possuem meta na consulta pública 73 de 2020 importante ressaltar que as metas definidas pela Aneel são metas iniciais já definidas para o programa Mais Luz para a Amazônia ou seja englobam as metas dos termos de compromisso e as demais demandas identificadas pelas distribuidoras e que ainda não tenham previsão de contratação pelo MME o grupo Energiza sugeriu que a definição da meta pela Aneel possa ser revista informou que pretende realizar levantamento a partir de imagens de satélite para mapear potenciais unidades a serem atendidas e posteriormente vistas as localidades para confirmação tal contribuição foi parcialmente aceita considerando que após a definição da meta inicial pela Aneel eventual levantamento cadastral posterior possa ser apresentado ao MME a tabela 1 resume as metas iniciais do programa antes e depois da consulta pública para a definição dessas metas foi adotado o maior valor entre os seguintes meta prevista no plano de universalização vigente número informado pelo MME conforme nota técnica 30 e consulta pública 73 de 2020 contribuição recebida na CP 73 de 2020 informando levantamento realizado ou meta pactuada em termos de compromisso do programa Mais Luz para a Amazônia aqui na tabela é possível perceber por distribuidora a evolução que tivemos de 78 para 220 aqui eu também destacaria que seguramente essa meta prevista para o estado do Amapá ela está muito subestimada uma vez que prevê apenas 1.500 consumidores a serem atendidos o que certamente isso no início e depois 2.500 seguramente com a assunção do novo controlador equatorial grupo equatorial é possível que esses números sejam atualizados Ressalto por fim que as metas iniciais para o programa tem caráter meramente indicativo apenas para consolidar e sinalizar ao MME e à sociedade as demandas conhecidas pelas distribuidoras considerando que os programas de obra devem ser submetidos para análise do MME e da Eletrobras quanto a fiscalização o parágrafo 2 do artigo 2 do decreto 10.221 estabelece que a ANEEL editará regulamento para tratar da fiscalização do programa e que os desvios devem repercutir na revisão tarifária a proposta submetida a consulta pública 73 foi pela aplicação da mesma metodologia do artigo 14 da resolução 223 de 2003 e do submódulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária pro-red para o programa Mais Luz para a Amazônia conforme somente o grupo Energiza encaminhou contribuição relativa a este tema solicitando que a ANEEL observe na fiscalização realizada somente o número total de ligações realizadas frente às metas previstas ao final do bienio 21-22 não ficando o número o ano de 21 sujeito a uma avaliação individualizada a contribuição do grupo Energiza não foi aceita pois os procedimentos de fiscalização da ANEEL consistem em verificar o atendimento às metas definidas nos termos de compromisso celebrados entre as concessionárias e o ministério a resolução 223 de 2003 já estabelece que a fiscalização considerará as metas celebradas nos termos de compromisso e ou reprogramada pelo ministério quanto ao aumento de carga parágrafo 2 do artigo 4 do decreto 10.221 de 2020 prevê que o aumento da potência disponibilizada ficará condicionado ao pagamento da participação financeira do consumidor todavia o artigo 30 da resolução normativa 493 de 2012 contém uma regra de gratuidade para o pagamento da carga até 80 kWh a proposta discutida na CP 73 foi de manter esta gratuidade até 80 kWh e a partir deste limite aplicar as regras de participação financeira já previstas nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica houve contribuições tanto no sentido de aumentar o valor da gratuidade quanto de diminuí-la nesse sentido a SRD solicitou ao MME as informações disponíveis sobre os custos dos sistemas instalados nos últimos anos e analisou a evolução dos custos de materiais mão de obra e transporte na avaliação da área técnica não foram observadas reduções ou aumentos significativos de custos dos sistemas que permitam neste momento a ampliação ou redução do valor do limite de gratuidade mensal de 80 kWh por unidade consumidora assim decido pela manutenção da gratuidade estabelecida no artigo 30 da resolução 493 de 2012 de modo que seja disponibilizada pelas distribuidoras uma potência mínima capaz de atender as necessidades básicas dos domicílios principalmente dos casos em que o programa mais luz para a Amazônia vier a instalar um sistema menor do que 80 kWh quanto ao custo de operação e manutenção com relação aos custos de operação e manutenção dos sistemas de geração o parágrafo segundo do artigo 5º do decreto dispõe que esses valores serão estabelecidos pela ANEEL quanto a esse aspecto a resolução normativa 801 de 2017 já estabelece em seu anexo o terceiro valores de referência para o custo de operação e manutenção de diversas fontes a título de exemplo para a central geradora fotovoltaica esse custo de referência é de 6.646 reais e 67 centavos por MWh valor que tem como referência janeiro de 15 e é atualizado desde então pelo IPCA esse valor para a fonte fotovoltaica é oriundo de métrica adotada pela SRG a partir dos custos de operação e manutenção de projetos estudados à época pela EPE e aprovados pela resolução 662 de 2015 tendo em vista que esses valores foram estabelecidos há 6 anos diversos agentes contribuíram dentre eles a Brace Absolar IDEC e Universidade Federal de Santa Catarina no sentido de solicitar que a ANEEL faça a revisão dos custos de OIM considerando dentre outros fatores a realidade de mercado uma variável que considere as questões logísticas de cada local os avanços tecnológicos por exemplo a existência de baterias de lítio dentre outros nas contribuições também foi manifestada preocupação com os impactos desses custos na conta de desenvolvimento energético CDE sobre esse assunto eu entendo que caso uma atualização dos custos de OIM seja adequadamente realizada é razoável esperar que esses custos tenham sido reduzidos em virtude da consolidação da tecnologia solar no Brasil nos últimos anos por exemplo caso isso ocorra os impactos na CDE seriam minimizados reduzindo-se as tarifas dos consumidores brasileiros além disso o estabelecimento de custos corretos de OIM incentivaria investimentos externos do programa por exemplo de instituições financeiras e de desenvolvimento social tanto de âmbito nacional quanto internacionais o que contribuiria ainda mais para a redução dos custos arcados pela CDE e consequentemente implicaria alívio nas tarifas dos consumidores de todo o país nesse sentido eu entendo ser pertinente a realização de revisão da estimativa dos custos de OIM associados à tecnologia solar fotovoltaica utilizada nos sistemas isolados por esse motivo voto por determinar a SRG que inclua atividade na agenda regulatória para o BN 22-23 envidando esforços para que seja aberta consulta pública sobre o tema já no primeiro semestre do próximo ano com base no exposto julgo que as minutas em anexo tanto a resolução normativa como a homologatória estão em condições de serem aprovadas por esse colegiado e se traduzirão em uma regulamentação mais moderna e alinhada às políticas públicas permitindo que os cidadãos brasileiros das regiões isoladas da Amazônia legal tenham garantido o direito ao acesso à energia elétrica e por consequência aos benefícios que esse insumo essencial à vida moderna pode proporcionar aos consumidores de energia elétrica diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0032.67 de 2020 voto por aprovar na forma das minutas de resolução normativa e homologatória anexas a regulamentação das disposições do decreto 10.221 de 2020 que instituiu o programa Mais Luz para a Amazônia 3. Determinar a superintendência de regulação dos serviços de geração que inclua a atividade de revisão da estimativa dos custos de operação e manutenção associados à tecnologia solar fotovoltaica utilizada nos sistemas isolados na agenda regulatória para o BN2223 senhores diretores este é o voto em discussão diretor André eu queria fazer umas breves observações quando quando se fala de sistema isolado eu sempre me sinto instigado a comentar alguma coisa como sabem eu iniciei a minha carreira profissional no estado do Amazonas e lá eu pude conhecer localidades no Brasil que viviam se não totalmente muitas horas do dia sem energia elétrica fato que me fez entender que a energia elétrica é um dos bens essenciais como disse o diretor Sandoval em seu voto para a vida dos cidadãos se cabe ao regulador cabe a nós cabe a nós em conjunto com as demais autoridades públicas garantir o suprimento de eletricidade e eu acho que aqui se dá um passo importante para isso e também considero que não basta gerar energia ela tem que ter sustentabilidade ela não pode ser um bem ou um fim em si mesma e tem que ser indutora do desenvolvimento social e econômico como bem ressaltou o diretor Sandoval o programa Mais Luz para a Amazônia ele foi criado com o objetivo de promover o acesso à energia elétrica para a população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da Amazônia Legal eu tive a satisfação de participar da gênese desse processo desse projeto quando estava no Ministério de Minas e Energia onde o acesso à energia nessas regiões remotas da Amazônia Legal ela se torna difícil quando se pensa no atendimento por extensão por exemplo de rede elétrica convencional visto que as comunidades atendidas estão distantes muito distantes das redes de distribuição dessa forma prevê o fornecimento de energia elétrica o programa Mais Luz para a Amazônia gerada por fontes limpas e renováveis a exemplo dos sistemas fotovoltaicos por meio do programa a população brasileira residente nas regiões remotas da Amazônia Legal será beneficiada não apenas com acesso à eletricidade mas também pelos benefícios socioeconômicos relacionados o acesso com acesso à energia elétrica espera-se a redução da vulnerabilidade social e econômica dessas famílias que serão atendidas hoje em sua maioria composta por ribeirinhos indígenas ou quilombolas essas famílias poderão se beneficiar de outras políticas públicas das quais eram excluídas por conta da falta de acesso à eletricidade também poderão desenvolver atividades produtivas que podem proporcionar o incremento da renda familiar melhorando a qualidade de vida das famílias tudo isso reforça o valor social e econômico que provém da eletricidade recentemente eu comentei em outra reunião pública da diretoria que muitas são as medidas adotadas no setor elétrico que nos trazem satisfação que nos orgulham e à época eu me referi às políticas públicas adotadas pelo poder concedente que são voltadas a garantir o acesso à energia elétrica a todos os brasileiros e eu me referi com destaque ao programa Luz para Todos lembro bem que nessa reunião me referi a ele e ao fato de o Brasil país de dimensões continentais e realidades sociais e econômicas diversas encontra-se universalizado praticamente quase em toda sua totalidade e hoje aqui eu faço questão de reforçar o que eu disse anteriormente com destaque para o programa Mais Luz para a Amazônia e parabenizando aí o trabalho das áreas técnicas e o voto do relator diretor Sandoval para uma ação que ela vai além da mera geração de energia elétrica mas é uma ação social de política social muito importante também me associo às palavras do diretor Elvo e parabenizo o relator da matéria o diretor Sandoval pela condução de um tema tão sensível e tão importante para a região do sistema isolado Então em votação Eu acompanho o voto do relator Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar na forma das minutas de resolução normativa e homologatória anexas a regulamentação das exposições do decreto 10.221 de 2020 que instituiu o programa Mais Luz para a Amazônia e determinar esse RG que inclua a atividade de revisão de estimativa dos cursos de OIM associados à tecnologia solar fotovoltaica utilizada nos sistemas isolados na agenda regulatória para o bienio 22-23 Próximo item Verá uma pequena inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item será o 21 Processo 48500 0.0 28 99 2020 42 pedidos de reconsideração interpostos pelas concessionárias geração CELG geração e transmissão centrais elétricas do norte do Brasil SA e o HE São Simã Energia SA e pelos conselhos consumidores da Coppel Distribuição SA e da Energiza Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia SA em face da resolução homologatória número 2746 de 2020 que homologou a receita anual de geração Mahag do ciclo de 2020 2021 diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto e a sustentação oral nesse caso Muito obrigado senhor secretário senhores diretores e a todos que nos acompanham esse processo já esteve em duas reuniões inscritos em duas reuniões públicas em ambos os casos no bloco da pauta então o texto proposto é de amplo conhecimento então peço licença aos diretores já para partirmos direto a sustentação oral do Conselho de Consumidores do Estado do Paraná O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Ricardo Vidnish representante do Conselho de Consumidores da Copé de Distribuição SA e da Energiza Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia SA Bom dia cumprimentando o nobre diretor-relator doutor Sandoval Fictós estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria aos colaboradores da Avel e aos internautas eu sou Ricardo Vidnish juntamente com a doutora Rosemary Costa representamos os Conselhos de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul e da Copé de Distribuição a competência dos nossos conselhos emana da lei 8.531 e olhamos por três questões principais a qualidade da energia a modificação da tarifária adequada de serviços prestados aos consumidores representamos principalmente no Paraná e no Bato Grosso do Sul mais de 5.900.000 consumidores de energia elétrica o assunto que nos traz a discussão é a questão da aprovação de 2020 da receita anual de geração estabelecida para as usinas em regime de cotas através da lei 12.783 7.783 na RAG das geradoras nós temos a GAG melhorias a GAG melhorias são investimentos feitos no total de 9,1 bilhões de reais o que dividido pela potência instalada de 4.279 reais nos dá um valor unitário de 2.136 reais por quilowatt instalado essa GAG melhorias comparada com a construção de uma usina nova a última usina é Belo Monte nós temos investimentos em turbinas acessórios e pontos rolantes de 606 reais por quilowatt valor muito abaixo das melhorias que foram aprovadas para várias usinas e essas melhorias basicamente refletem atualização de equipamentos analógicos para equipamentos digitais de controle então nós achamos que os valores são muito elevados e merecem sim uma revisão esses valores foram aprovados em 2018 quando aumentaram de 120 milhões para 1,3 bilhões um aumento de 978% em 2020 que foi objeto da nossa impugnação eles aumentaram de 1,3 bilhões para 1,4 bilhões um aumento de 5,76% o que juntamente com os outros valores das usinas que foram licitadas nós temos 34 concessões licitadas em 3 leilões e 34 usinas foram prorrogadas o valor médio é R$ 114,73 por megawatt hora de todas essas 71 usinas hidrelétricas porém as 34 concessões que foram prorrogadas sem os leilões elas tem um valor significativamente menor porque não tem o valor da autórgica então essas usinas totalizam um valor médio de R$ 48,57 por megawatt hora em 2021 nós já parabenizamos a NEL pelos diferimentos que foram feitos para mitigar as tarifas porém observamos que nenhum dos oito principais itens consta a GAG melhorias e que poderia ter sido incluída melhorando ainda essa questão da mitigação a MP1031 que trata da privatização da eletrobrás pressupõe a substituição dos contratos vigentes ou seja os contratos no regime de cotas para contratos de produção independente significa que as usinas objeto de cotas da eletrobrás conforme demonstramos na transparência anterior passam de R$ 45,57 por megawatt hora para valor de mercado que seriam os valores dos leidões R$ 254 por megawatt hora essas três usinas objeto da concessão da eletrobrás elas representam 86% da RAG de todas essas usinas que foram prorrogadas concluindo senhores diretores nós encarecidamente solicitamos que se revise a negação desse recurso e possibilite a redução da RAG melhorias levando em conta a real aplicação desse recurso através de uma fiscalização e que leve em conta também a privatização da eletrobrás e que se determine o cancelamento desta comércia nós agradecemos muita atenção e desejamos um ótimo dia de trabalhadores solicito a manifestação da procuradoria se o diretor relatou nesse caso não há questão jurídica controversa e por essa razão a procuradoria também não se manifestou maravilha muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem eu agradeço mais uma vez a manifestação do doutor Ricardo Vidnich tem com frequência feito manifestações nas nossas reuniões públicas o que tem nos não faltou até a palavra aqui agora ela tem contribuído acho que é o cansaço já eu tenho contribuído bastante nas discussões que fazemos doutor Ricardo já teve aqui nos quadros da agência conhece muito o processo regulatório conhece bastante o trabalho das concessionárias uma vez que trabalhava numa área importante aqui que era a área de regulação comercial e de forma que conhece como poucos o impacto tarifário das decisões que a agência proclama nos processos tarifários das distribuidoras esse processo como foi já antecipado refere-se às análises dos pedidos de reconsideração interpostos pela CELG-GT centrais elétricas do norte do Brasil eletronorte o HE São Simão Energia e conselho de consumidores da Coppel distribuição e da Energiza Mato Grosso do Sul distribuidora de Energia SA avaliar os autos do processo como já antecipado esse processo já era de conhecimento de todos encaminhe o presente voto por conhecer dos pedidos de reconsideração para no mérito deferir o pedido interposto unicamente para o HE São Simão e indeferir os demais pedidos de reconsideração pelas razões que constam na proposta de voto já antecipado à sociedade brasileira destaco aqui alguns pontos do voto que os pedidos de reconsideração eles são todos tempestivos razão pela qual devem ser conhecidos uma vez que foram interpostos por empresas que detêm legitimidade e interesse processual e eu vou fazer aqui apenas alguns comentários sobre o pedido de reconsideração do conselho de consumidores tanto da Coppel como da Energiza Mato Grosso do Sul uma vez que os demais itens já foram como eu já disse de amplo conhecimento da sociedade o conselho de consumidores da Coppel e o conselho de consumidores da Energiza Mato Grosso protocolaram em conjunto pedido de reconsideração contra os valores das parcelas de gag melhoria aprovadas pela resolução homologatória 2746 de 2020 os conselhos argumentaram que abre aspas o resultado da audiência pública 16 de 2017 foi a criação de uma fórmula hipotética que consta do submódulo 12.1 do PRORET contudo sua aplicação prática com os valores dos impactos nos reajustes da RAG só foi conhecida em 17 de julho de 2018 e que a aplicação da metodologia da gag melhorias resultou em uma variação do componente da RAG em um inaceitável aumento de 978,21% nos valores de gag melhorias que passaram de 121.943.991,99 reais para 1.314.811.136,16 reais com vigência no ciclo 18-19 os conselhos ainda fizeram a ressalva de que o gabinete de monitoramento da situação elétrica GMSE na sua nota técnica 1 de 2020 de 16 de abril ao analisar os impactos da pandemia da covid-19 no setor elétrico avaliou como possível a postergação ou suspensão de pagamentos pelas distribuidoras das parcelas de gag melhorias por prazo definido em contraposição a essa análise foi reconhecido no processo da RAG os efeitos da revisão do OC da geração aprovado no primeiro semestre de 2020 sobre a parcela da gag melhorias na sequência destacaram que a transparência das decisões da agência poderia ser maior caso houvesse o prévio conhecimento das regras que orientam as suas análises e requereram primeiro a suspensão eliminada dos efeitos da resolução homologatória 2746 de 2020 a reabertura do processo de audiência pública para revisão dos valores estabelecidos para a gag melhorias a serem aplicadas as usinas hidrelétricas pelo regime de cotas que seja ouvida a procuradoria da ANEL com o fim de aquilatar a justeza do aumento dos custos da gag melhorias aos consumidores em razão de infração do artigo 4º inciso 3º do código de proteção e defesa do consumidor no que tange a harmonia e o equilíbrio da relação de consumo estabelecida e que refletem no orçamento do consumidor final por 30 anos e o artigo 6º inciso 5º que trata da modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as que as tornem excessivamente onerosas segundo a SGT o objeto do pedido de reconsideração é a parcela da gag melhorias cujo cálculo seguiu a formulação prevista no PRORETE e não se encontra em discussão no âmbito deste processo de estabelecimento da RAG ademais requerimentos semelhantes contra a resolução 2.421 de 2018 que homologou a RAG para o ciclo 18 e 19 foram apresentadas por parte de ambos os conselhos indeferidos pela diretoria da ANEL neste contexto a SGT indicou que os pedidos de reconsideração não indicam inconsistências entre os valores da gag melhorias para o estabelecimento da RAG isto é os pedidos tratam de objeto estranho a este processo uma vez que a metodologia foi discutida na audiência pública de 16 e 17 e os valores por usina divulgados na página desta audiência apresentou os esclarecimentos técnicos que se fundamentam a metodologia de cálculo da gag melhorias c. esclareceu que no momento de deliberação da RAG para o ciclo 2021 não havia decisão sobre a suspensão ou postergação da parcela de gag melhorias de usinas com concessões prorrogadas dessa forma a diretoria manteve inalterados os procedimentos e por fim informou que consta no processo 48.500.0024.25 de 2018 análise da procuradoria federal que indicou não haver na metodologia de cálculo da gag melhorias infração ao código de defesa do consumidor conclui-se portanto quanto aos recursos do conselho de consumidores do Paraná e da Energiza Mato Grosso do Sul que requerimentos análogos já tinham sido apresentados contra a resolução 2421 de 2018 e que foram indeferidos pela diretoria da ANEL por meio do despacho 2087 dessa forma os requerimentos contra a resolução homologatória 2746 de 2020 devem ser negados então já revisitando o já revisitado o os argumentos referentes ao recurso do conselho dos conselhos de consumidores eu peço licença aqui senhores diretores para passar direto a leitura do dispositivo do voto diante do exposto do que consta do processo 48.500 0028 99 de 2020 voto por primeiro conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CELG-GT em face da resolução homologatória 2746 de 2020 dois conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelos conselhos de consumidores da Coppel distribuição e da Energiza Mato Grosso em face da resolução homologatória 2746 de 2020 conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletronorte em face da resolução homologatória 2746 de 2020 e por fim conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela UHE São Simão Energia DSA em face da resolução homologatória 2746 de 2020 e determinar que o valor seja reconhecido em duas parcelas sendo a primeira no processo subsequente da RAG este é o voto senhores diretores em discussão eu acompanho o voto do relator em discussão doutor Elf se não tem nada a discutir a gente pode eu acho que faz parte do também acompanhando o seu cansaço mas de qualquer forma eu já antecipo o meu voto bem os diretores André e Efraim devem entrar agora no TINS mas por enquanto ainda não tem coro para uma deliberação não é por maioria tá fica consignado o meu voto de qualquer forma senhor secretário eu vou bem como nós não não há o quórum dos demais diretores eu vou então retirar os demais processos da pauta esse processo aí ficaria pendente de julgamento e peço para reinscrevê-lo na próxima pauta e considerando que não há mais nenhum processo a ser deliberado uma vez que todos os demais processos da pauta foram retirados por falta de coro eu ah desculpe doutor André acabou de entrar desculpe doutor André está na minha vez aqui de votar diretor Sandoval isso isso então eu acompanho o relator perfeito eu posso doutor André fazer a leitura do dispositivo do voto por favor diretor Sandoval como eu estou fora eu peço que você conduza a conclusão da da votação certamente o voto com o relator obrigado diretor André bem considerando considerando o voto da maioria dos diretores presentes concluo que a a totalidade dos diretores presentes proclamo que a diretoria da ANEL por maioria dos diretores presentes decidiu conhecer no mérito na realidade por unanimidade dos diretores presentes obrigado obrigado secretário a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela Cego GT em face da resolução homologatória 2746 de 2020 decidiu também conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pelos conselhos de consumidores da Coppel Distribuição e da Energiza Mato Grosso em face da resolução homologatória 2746 de 2020 3 conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face da resolução homologatória 2746 de 2020 conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela UHE São Simão Energia SA em face da resolução homologatória 2746 de 2020 e por fim determinar que o valor seja reconhecido em duas parcelas sendo a primeira no processo subsequente da RAG eu devolvo a palavra ao secretário geral mas permanece secretário a retirada dos processos de pauta como eu já tinha antecipado ok bom então restavam três processos você era o mesmo relator então não temos mais itens a serem deliberados muito bem muito obrigado então considerando que não há mais itens a serem deliberados eu declaro o encerramento da presente reunião para ser mais preciso aqui da 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejo um bom descanso a todos muito obrigado boa noite que não há para ser mais agrão